Fala galera, Vini e Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez vídeo de COD WW2 aqui no canal, deixa eu ver o que a gente tem aqui pra pegar, 35 kills com fuzil, é, vamos fazer isso aí no dia de hoje, tem mais algum interessante aqui pra mim, não, só esses aí mesmo, tem algum de fuzil aqui, aqui ó, esse aqui é interessante, o jogo novo desse ano, né, o COD novo desse ano já foi mostrado aí no teaser, e também vai ser um jogo de segunda guerra, como todo mundo já sabia, porque, velho, vazou tudo antes do... do anúncio oficial, e teve o teaserzinho, e vai ter o anúncio mesmo de mostrar mais do jogo, dia 19 dentro do Warzone, né, eu acho que vai ter o trailer, né, porque aquilo que saiu foi um semi-teaser, mas já confirmou aí tudo que já tinha sido vazado em questão de ambientação do jogo, que vai se passar na segunda guerra, assim como esse jogo aqui também se passa, né, que é o último COD de segunda guerra que a gente tem aí. Deixa o likezão, se inscreve no canal se for novo, vídeo novo todos os dias, tá, vamos buscar uma partidinha aqui desse queridíssimo jogo, assim que eu encontrar eu volto então. Certo, vamos iniciando, ixi, eu peguei arma errada aqui, meu querido, peguei arma errada, pode me matar aqui, pode me matar aqui, alguém, alguém, não, cidadão, mano, me mata aí, pega essa STG, beleza, agora tá valendo, agora eu morro, agora vão me matar. Tem que jogar de fuzil, mano, não de LMG, eu nasci com LMG ali, aí tentei, oxi, oxi, esse é inimigo, lindão. Ó, já pegamos aqui o esquema, não, maravilha, maravilha, stands, 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 Warzone, COD WW2, é stand, minha galera, é stand, quem não adora é stand? Pelo jeito a galera aqui nesse jogo também adora, né, é impressionante, aí beleza, caí aqui em shipment, não, eu não botei shipment 24 barra 7, mas caímos aqui em shipment, deixa eu tentar te ajudar, peguei aqui, opa, cidadão tá lá na frente lá, beleza. Beleza, opa, foi na granada, foi na granada, peguei duas kills na granada, velho, duas killzinhas na granada, tô com receio de sair correndo, quando eu fico um tempo sem jogar esse jogo, eu esqueço um pouco a movimentação dele, é um jogo rápido, né, é um jogo muito gostosinho de jogar. Tá, opa, boa teammate, eu tenho meus streaks aqui, eu já vou soltar, rapidinho, a gente tenta pegar alguma kill aqui, vou mandar, ah, teammate, inacreditável que você roubou isso, cara, eu ia matar o cidadão ali, ia pegar uma double kill, mas eu pego esse daqui, coisa aqui, esse aqui, ninguém mais, ninguém mais, nobody, beleza, meter um cidadão aqui na frente. Inacreditável, vocês sabem o que aconteceu, né, travou, eu não conseguia virar pro lado, morri. Tiridíssima stun, será que vamos ter stuns também no novo code? Mas é claro, né, o problema da, não é stun em si, é que no Warzone, não tem como você contrariar a stun, mesmo de combatente experiente, que é o perk que você ameniza um pouco a stun, ela ainda se torna muito forte, diferente do Cold War, por exemplo, que você pode utilizar aí o, o perk, e ela, e ela fica fraquinha, quase sem efeito. E o real, eu quero, ah, os caras mandaram esse trick, agora que eu não saia, tava vendo uma sombrinha ali, mano, peraí, camperando aqui, mano, é na maldade não, galera, não é na maldade não, peguei, boa, meu irmão, olha isso, partidinha, moleque, partidinha inicial foi nice, a próxima vai ser uma bosta, porque, já tô logo avisando aqui, mano. Mas a STG é uma arma muito boa desse jogo, será que teremos a STG no novo code? Eu quero, eu quero testar, eu quero ver. A PPSH é basicamente confirmada, né, porque vazou aquele, aquele sistema, aquele, não sei se é de compra, de alguma edição especial, mas tinha uma, uma ediçãozinha da PPSH lá, que é uma arma bem legal nesse jogo também. Mas, enfim, assim que iniciar aí a próxima partida, a gente volta aí. Beleza, iniciando aqui mais uma, então, vamos lá, agora eu vou tentar completar, não sei quanto é que tá, eu peguei 20 kill, mas algumas foi com killstreaks, e outra foi com a... O pickaxe de gelo lá. Vamos lá, teammate, vamos lá, teammate, tá correndo aí na minha frente, eu não sei o que que tu quer da vida, peguei ali a primeira, ah, falta um, falta um, nove agora, tá. Ah, olha o Vini Prime, eu sou o Vini, meu irmão, mas tu é o Prime. Que merda de frase bosta. É isso, é isso, véi. Ah, mano, eu não consigo, cara, cara, tá campeão de 12 lá, cara, até não sei nem vai comentar o vídeo, o vídeo de agora em diante vai ser engraçado, galera, não vai ser mais uma gameplay cheia das kills, com KD positivo, não sei, mas quando eu me desconcerto, meu irmão, ó, mas peguei o Vini Prime, ae, voltei pra gameplay, foi só matar o Vini Prime, véi. Foi matar o Vini, inacreditável, véi, o cara camperando de 12 de fogo no segundo andar desse mapinha, ah, meu irmão, ó, deve ser o Vini Prime, tomou, era o Vini Prime e o outro doido ali, é um mais doidinho que o outro na gameplay, peguei ali você, opa, uou, meu querido, cê é bom, hein, tá, vamos mandar aqui nossos streaks rapidinho. Vai dar, nossa, são 35 kills, né, eu não sei se vai dar pra pegar todas nessa partida, não, eu não sei, vamos tentar, nossa, não dá pra pegar umas kills aqui, peguei, peguei 3 kills, peguei 3 kills, tá valendo, mano. Tá, vamos avançar aqui pela esquerdinha, STG é God, véi, tô falando pra vocês, tô falando pra vocês, não, o outro ali, o outro ali não sabe nem o que que tá acontecendo na vida dele, ó. E esse aqui, então? Nossa Senhora, que lobby é esse que eu encontrei, meus queridos? Que lobby é esse que eu encontrei? Tá uma delícia jogar isso aqui, tá uma delícia jogar isso aqui, nossa, se... Eu morri pro Vini Prime, ô Vini Prime, ô Vini Prime, de novo ô Vini Prime, você é o Prime então, você é o monstrão, toma, matei o Vini Prime, é o famoso, é o famoso, pega aqui, peguei, 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 peguei. Peguei, peguei os 3, nice. Puxar lá de novo, peguei você. Quando não tínhamos skill-based matchmaking, era o que eu ia falar, mas acabei me atrapalhando ali. No novo COD com certeza teremos skill-based também, né cara? Mas já pensou, não tivesse? Seria uma coisa boa, uma coisa bela. Iriamos ter a chance de cair em partidas assim com o Vini Prime, por exemplo. Porque ele é um cara muito avançado pra cair com meros mortais da jogatina, né? Opa, rajada aérea aí é... Ah, é nosso? Tá. É perigosa a situação, eu não vou subir ali não, o Vini Prime vai estar lá. E o bicho é Prime, mano, eu sou só, eu sou um só, mas ele é a mais, ele tem o Prime no nome dele. Ninguém veio. Opa, olha ele aí. Aí, eu nem precisei ir nele, ele veio atrás de mim, ele veio atrás de mim. Manda ali. Granadinha. Olha o cidadão, é de sniper ele. Peguei você. Ó, tomar só uma kill pra gente completar aí nossos interesses na partida. E aqui tá a vítima. Não, não, não. Defende do Vini Prime, velho. Eita, eita. Ó, lindão. Ó, lindão. Olha, lindão. Nossa senhora, tinha um monte ali. Se eu tivesse uma granadinha, acho que ele ia pra jogar lá, mas eu não tinha, só tinha aquela ali. Eu tenho, mas eu não utilizo muito essas táticas. E se eu tiver a opção, olha ele aí. Se eu tiver a opção, eu prefiro deixar sem granada, até sem letal também. Pra colocar mais attachments na arma, como tem em alguns outros codes, né? Maravilha. Agora o bicho ficou bom do nada. Beleza, beleza. Pouquinho aqui, hein, time. Sete, seis kills aí pra não ganhar partidinha. Ultimate. Tinha um inimigo aí. Eita, cuidado, porque esse é bom. Esse é bom, hein? Falei pra vocês. Vocês menosprezaram os caras. Mano, eles vão virar isso. Inacreditável. Inacreditável. Não, vira tão longe pra cacete, mas... Achei que tinha uma mina ali. Mas, mano, os bichos tão bons, ó. Ah, mas o Vinny Prime... Olha o jumpshot. Não, não. Ele tá me... Pô, deixa eu jogar, cacete. Deixa eu jogar, cacete. É difícil de me concentrar quando você vê um dozeiro dando jumpshot. Com doce de fogo. Salve. Boa, time. É isso, meu irmão. Caguei tudo aqui no final, né? Caguei tudo aqui no final. É isso aí, véi. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. A gameplay ainda não vou finalizar, não. Porque a gente vai utilizar... Utilizar, não. Vamos abrir os lootboxes ali que a gente pegou. Ver se eu ganho alguma coisa. Beleza, já voltamos. Então, ó. Jogada da partida. Peguei o Vinny Prime? Peguei. Tô feliz. Tô feliz. Nossa, essa merda aí? Peguei mais um ali, né? Ah, tá. Você quer só essas duas kills. É nóis. Certo. E estamos aqui. Então, vamos lá, mano. Vamos lá. Deixa eu receber aqui minhas recompensas por ter jogado contra o grandissíssimo... Grandissíssimo Vinny Prime. Vamos abrir as caixinhas agora pra ver o que eu ganhei, né, mano? Eu tinha que ganhar uma coisa... Uma arma muito foda pra compensar em toda essa jogatina, não é verdade? Por enquanto, nada demais. Ih, rapaz. Nada demais, hein? Nada demais. Mas a gente tem a outra ali que é um pouquinho mais rara, mano. Vamos ver. Talvez tenha sorte. Vamos ver. Ih, mano. É pior do que... Pior do que a padrão? Tudo duplicado ainda. Pelo menos ganhei uma skin aqui. Não. Comprar o cacete. Beleza, galera. Espero que vocês tenham curtido aí a gameplay. Deixa o likezão. Se inscreva no canal e... Vinny Prime ser um god, véio. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho